A estratégia de curto prazo utiliza aqui muito a análise técnica. O que é a análise técnica? É a análise do gráfico. É claro que, se quisermos, podemos acompanhar as notícias da empresa. Isto também faz, cria impacto na cotação da própria ação, mas há muitos investidores que utilizam mesmo só a análise técnica. Portanto, ver aqui suportes, resistências, breakout máximos, por exemplo. O day trade, negociação de curto prazo, em que se pode negociar mesmo no próprio dia. É possível, pode trazer aqui rendimentos elevados, no entanto, envolve aqui valores elevados de investimento. Imaginemos, 200€ para comprar uma ação. Esta valoriza 4%, mas vai ter um ganho de 8€, mas ainda tem que pagar os custos de negociação. Portanto, para valores baixos, não é muito interessante negociar no curto prazo em ações. Podem optar, sim. Outra opção a nível de ativos serão os CFDs sobre a própria ação. Porquê? Porque são alavancados. Portanto, permite-se aqui entrar, imagina, com 200€ e estar no mercado a 250€. E também permite shortar, aproveitar o movimento de desvalorização da ação, da própria ação. Portanto, análise técnica. Acaba por ser a análise aqui duplos fundos, triplo fundo, breakout aqui da resistência, um H&S aqui. Portanto, há vários padrões. Outra opção interessante para poderem aprender análise técnica é no nosso YouTube da XTB Portugal. Podem entrar aqui em XTB Portugal, vídeos e temos mesmo aqui esta parte sobre análise técnica. E aqui vão conseguir perceber esta parte básica toda. É claro que nós podemos ir aprofundando e saber mais. No entanto, com este vídeo, acho que vou ficar aqui com a informação bastante pertinente para iniciar a vossa negociação. Portanto, análise técnica, que é o que vamos utilizar. Indicadores também que se pode utilizar. O índice beta, portanto, que mede a volatilidade da própria ação. Ou seja, o risco mais arriscado, maior também o beta, ele vai variar mais a cotação. Quais é que são as empresas que têm o beta elevado? Já vamos ver na nossa plataforma. O que é que é o beta? Imaginem que temos um dia com notícias muito favoráveis aqui aos mercados. O que é que nós vemos logo nas notícias? BCP valorizou. Mota em Gila aqui com valorizações surpreendedas. Portanto, é isto que acontece. Em dias positivos há ações que valorizam mais que o mercado, mas o contrário também acontece. Portanto, também têm uma desvalorização maior quando o mercado está em quebra. Na plataforma temos aqui uma área que é a análise de mercado e que aparece aqui a informação sobre as empresas. Neste caso, coloquei aqui só para aparecerem as empresas portuguesas e aparece-nos aqui o beta. Portanto, aqui as ações, já coloquei aqui por ordem de beta. Portanto, qual é que é a ação mais volátil? Mota em Gila. Portanto, Mota em Gila aqui com beta de 1,64. A Farol também, BCP, Altri, Navigator. Portanto, acima de 1 são as empresas que variam mais que o próprio índice. E portanto, também neste caso, mais interessantes para negociar no curto prazo. Porquê? Porque vamos também, o potencial de ter, de apanharmos uma valorização mais elevada também é maior. Portanto, beta elevado aqui para a escolha das ações. Um outro indicador que pode ser interessante, o volume. O que é que o volume diz? Imaginem que uma ação quebrou aqui uma resistência. Se tivermos um volume alto, então podemos realmente entrar com mais confiança. Quer dizer que há muitos investidores a entrarem nessa posição. Portanto, vai dar aqui mais suporte a esse movimento do preço. H&S, podem ver aqui. Na outra... Aqui um H&S, estava eu a dizer. Portanto, tocou aqui, voltou aqui a tocar e aqui quebrou em alta. Ou seja, aqui também pressupõe, neste ponto, um volume mais elevado. Dá-nos mais confiança para fazermos a nossa compra. Entrando aqui nas ações de curto prazo, vou começar com o BCP. O BCP que eu acho que está excelente numa posição a nível técnica para comprar. Porquê? Estamos numa tendência de queda, é verdade. Mas tivemos toda esta zona aqui dos 22 cêntimos que quebrou. Aqui em outubro. Em dezembro, veio aqui testar esta zona. Estou a ver aqui embaixo, neste suporte à amarelo. E aqui, novamente, em março, aqui a tocar com potencial, então, para as compras do BCP. Agora, aonde é que pode chegar? Pode chegar aqui a esta zona dos 24 cêntimos. Portanto, aqui um treino de curto prazo para testar esta zona. Se quiserem ser mais conservadores, uma posição um pouco com um take profit, definir aqui os ganhos um pouco abaixo. Stop loss, defender também sempre o vosso capital. Portanto, também aqui o ponto de stop loss abaixo dos 22 cêntimos. Aqui, se colocarem os 21 cêntimos, já ficam bastante protegidos. Colocando aqui o gráfico um pouco mais pequeno, para percebermos aqui quando é que no passado quebrou esta zona de suporte. Foi aqui em 2017 e fez aqui um ponto mínimo de 18 cêntimos. Portanto, nos 18 cêntimos também pode ser colocada uma zona de stop, mas aí também o objetivo seria quebrar esta linha de tendência superior. Resumindo, mais interessante será, para curto prazo, entradas compradas, objetivo de ganho aqui os 24 cêntimos, stop nos 21 cêntimos. Agora, podem-me colocar a questão, tanto que se fala, tanto se fala sobre as yieldes, que afeta muito o setor financeiro. Isto saindo aqui um bocadinho da parte técnica. E vamos ver, então, aqui o que é que se fala das yieldes. Vamos, primeiro, começar aqui com a definição da yielde, que eu acho que é interessante aqui, porque são temas muito específicos de economia monetária e, às vezes, um pouco difíceis para quem não é da área, compreender como ler estas notícias que aparecem agora em todos os jornais. Portanto, afinal, o que é a curva das yieldes das obrigações? As yieldes são a rentabilidade das obrigações. A curva das yieldes mostra a relação das yieldes e da maturidade, portanto, aqui do prazo. Normalmente, quanto maior é a maturidade das obrigações, portanto, imaginemos que compramos uma obrigação a 5 anos, maior a rentabilidade exigida pelos investidores, face a uma obrigação de 3 meses. Ou seja, vai exigir receber mais juros se comprar obrigações com prazo mais elevado. Quando as yieldes de maturidade se aproximam das yieldes de menor maturidade, chegamos a uma curva neutra. E quando as yieldes das obrigações de menor prazo são mais elevadas do que as yieldes das obrigações de maior prazo, temos uma curva invertida. Portanto, aqui, uma breve explicação. Qual é que é o impacto que isto tem? Então, agora a conversa e todas as notícias viradas aqui para a curva invertida. Qual é que é o impacto no setor bancário? No passado, normalmente, a entrada numa curva neutra ou invertida é preconizada por uma recessão económica. Isto, no passado, aconteceu muitas vezes. É claro que tem que ser uma tendência forte, não é? Não é só um tocar e que vamos ter agora uma recessão. Não. Tem que haver aqui uma criação de uma tendência forte. Daqui a grande preocupação dos investidores. O setor bancário, então, é o que mais espera, pois normalmente empresta às taxas de longo prazo e remunera às taxas de curto prazo, ou seja, a juros dos depósitos a prazo. Com o aproximar das taxas, a sua margem é esmagada, ou seja, ganha ao menos. Daí este grande impacto destas notícias no setor bancário. O que é negativo. Agora, perspectivas futuras. O que é que poderá acontecer no futuro? Ok? Aqui também uma breve explicação desta posição do BCP. Deixa-me ver aqui onde é que eu escrevi esta parte. Para o futuro, não tanto para uma análise de curto prazo, como nós estamos a ver, mas só para também estarmos aqui um bocadinho dentro deste setor. As eleições nos Estados Unidos vão ser em 2020 para o ano e Trump mantém aqui a carta na manga de fim da guerra comercial com a China, podendo recuperar o sentimento económico a qualquer momento, caso seja necessário. Ou seja, o grande impacto, o grande fator de queda e de instabilidade dos mercados tem sido a guerra comercial. Só houver uma queda do mercado de certeza que Donald Trump vai aqui ativar esta carta para conseguir reativar, colocar os mercados positivos. Portanto, acho que aqui, e só para falar aqui um bocadinho do setor, e porque é que acho que isto não vai cair agora, neste momento, a nível de cotações bolsistas. BCP, a nível técnico, super interessante. Acho que é aqui o ativo neste que vou apresentar hoje, mais interessante. A nível de compras, risco baixo e potencial de ganho aqui mais elevado. Sempre aqui tendo a intenção, colocando aqui sempre um objetivo maior de ganho para o de perda. BCP, então, uma das ações com beta elevado, portanto, que varia muito, interessante para curto prazo. Mota e Engil, a mesma coisa. Estamos aqui a ver um gráfico semanal e o potencial, vejam, zona de suporte, toda esta zona aqui, que vai sendo relativamente, esta linha de tendência com uma tendência positiva. Parece que estamos aqui a afinar, parece que vamos criar aqui na Mota e Engil um triângulo. Aqui está interessante a longo prazo para compra, apesar de ser uma ação muito, muito, bastante mesmo, bastante arriscada, mas não queria deixar de analisar, uma vez que é a empresa que mais varia aqui com o mercado e com as notícias. Portanto, temos toda esta zona aqui, vou aqui aumentar um pouco o gráfico, toda esta zona dos 2.26. Breakout de máximos também, aqui uma técnica de análise técnica e acho interessante então as compras nesta zona. Vejam que quebrou também aqui esta linha de tendência, mas reagiu em alta no dia de hoje e hoje ainda mantém-se aqui muito em cima desta linha de tendência superior. Portanto, amanhã até acho que pode ser interessante uma compra para um dia, mas já aqui com um potencial de ganho já muito limitado. Portanto, só assim com valores elevados para conseguirem abrir aqui nos 2€ e fechar nesta zona dos 2.24. Farol, outra empresa também com uma volatilidade elevada, em tendência de queda forte e acho que aqui não será um trade para este momento, mas aqui os 17 cêntimos em si, um ponto interessante para voltar a analisar a Farol para comprar. Jerónimo Martins, não é das empresas que têm uma variação maior, mas acho aqui este gráfico muito interessante e não queria deixar de vos alertar. Jerónimo Martins, mensal, portanto a negociar deste canal positivo, em que zona de suporte nos 10€, neste momento vem aqui nos 13, e com potencial de chegar a esta zona dos 18€. Portanto, vamos colocar só aqui. Bastante interessante na mesma, atenção que temos a ver um gráfico mensal, portanto aqui o curto prazo é um bocadinho mais longo, demora sempre aqui alguns dias a chegar aqui ao nosso objetivo, mas com a análise técnica está muito interessante também ainda para as compras. Mas claro que o melhor preço era comprar aqui junto desta linha de tendência inferior, aqui nos 10€, dependendo do capital que entre. Pode ser na mesma um ponto interessante de compra, com um objetivo para os 18€ e a zona de suporte aqui nos 9€, zona aqui de stop da compra. Navigator, Navigator também, acho que é uma empresa de longo prazo a nível de políticas, muito interessante para comprar para longo prazo, para dividendos, mas isto com a estratégia que, e analisei esta ação, esta empresa também na carteira de, vou a colocar aqui só para verem, investida a preto e branco, e aqui apresentei várias ações também, principalmente portuguesas, uma delas a Navigator. Essa estratégia foi para longo prazo, portanto estas pequeninas variações dos 4,40€ para os 4€, não é nada, não vai ter implicações na nossa carteira. A nível técnico, vejam estas velas super interessantes, aqui nos 38,2€ para compra da Navigator com o gráfico diário, que temos de analisar o gráfico diário, com um objetivo aqui, que podem colocar um objetivo intermédio de curto prazo para os 4,21€, ou deixar mesmo aqui aos 4,47€, e aí sim tomar uma nova posição forte de compra. Aqui nesta será uma outra análise, neste momento estas velas acho muito interessantes para as compras. Claro que todo o mercado, toda a conjuntura, pode ajudar a nível de sentimento económico, mas acho realmente neste momento Navigator muito interessante para voltar a comprar. Portanto, a imagem está a aparecer aqui, nós estamos ok, estou aqui a colocar um cliente a dizer que não aparece a imagem, mas acho que a imagem está tudo ok, aqui estão a ver os gráficos a passar, acho que está tudo ok. Ok, estão aqui a confirmar que está tudo ok, portanto, Luís, veja se não é alguma coisa com o seu ecrã, a imagem está aqui a passar para os clientes. Portanto, Navigator, acho que volta novamente para uma estratégia de curto prazo, vai ser interessante a compra. A Galp, também vou falar aqui um bocadinho da Galp, porque é uma ação que acaba por não falar muito, não é que não acompanhe, mas que não fale muito, depende muito do preço do petróleo, está aqui a lateralizar dentro desta faixa, o que é que poderá fazer aqui aumentar o preço do petróleo, será esta guerra comercial com a China a calmar, e assim mais procura, mais produção, mais utilização de petróleo, e Galp, claro, a ver aqui a cotação a disparar. Neste momento está entre os 13 e os 14, aqui dentro deste range, desta lateralização, portanto, não quer dizer que não esteja interessante, até neste momento, depois desta vela, estamos aqui com a indicação de compra a nível de velas japonesas, portanto, neste momento até está um ponto interessante para comprar a esta zona dos 14,85, 14,90, portanto, mantendo-se aqui nos 14 euros, mas um ponto também interessante para comprar. Zona de stop será ligeiramente abaixo, portanto, aqui nos 13 euros, mas mesmo assim com potencial para valorizar. EDP, com... Atenção que estamos a ver o gráfico semanal, um bocadinho diferente, portanto, vemos aqui dados de 2006, portanto, um gráfico aqui de mais longo prazo, está a testar esta zona dos 13,50, tem toda esta zona bastante forte dos 13,73, portanto, neste momento acho um pouco arriscado tomar posições, porque já estamos aqui muito perto destes limites, o potencial de ganho já é muito mais limitado, estamos a cotar neste momento nos 346 aos 354, portanto, não há aqui grande potencial para valorizações, o que não quer dizer que não aconteça, mas acaba por ser já muito mais arriscado do que entrarmos aqui numa zona muito mais baixa. Netflix, Apple, portanto, grandes empresas que estão em foco ontem com a divulgação aqui dos novos produtos da Apple, e Apple TV, portanto, aqui produto aqui de streaming, eu sinceramente acho que não houve aqui uma grande inovação a nível de produto, mas na realidade o que é que acontece com a Netflix? Acaba por ter aqui um concorrente muito forte neste momento. apesar da tendência a nível diário, está aqui com uma tendência positiva, tem algumas reservas neste momento face à concorrência principalmente, a Apple, Disney também, mais, de termos aqui uma valorização forte nesta empresa, acho que todos os investidores estão assim um bocadinho de pé atrás, a ver o que é que acontece também com a Apple, a Apple que a inovação não foi grande coisa, portanto, para mim acho que foi mais do mesmo, o cartão de crédito sem número, mas é físico, é tal coisa, acho que poderemos ter aqui um retrocesso na Apple, aqui aos 177, 177, zona aqui dos 38.2 de correção, neste momento estamos aqui a testar os 50% de toda esta queda de Outubro de 2018, portanto, toda esta queda forte, foi aqui que delimitei o Fibonacci, que nos dá zonas de suporte e resistência, e acho que podemos ter aqui alguma quebra na cotação da Apple, apesar da tendência principal, atenção, continuar bastante positiva, portanto, continua aqui intocável, será mesmo aqui para, vamos só, neste canal, o potencial de virmos testar este canal, depois das notícias de ontem, é claro que foram boas novidades, mas a nível de inovação, não me parece que seja aqui, a minha perspectiva, não é que caja aqui grande inovação, mas sim, o aumento de concorrência para a Netflix. Amazon, também movimento surpreendente, aqui sim, em valorizações, tal como temos o índice FANG, também em movimento bastante forte, no entanto, estamos aqui a chegar aos 61.8, uma zona bastante forte de limite, e Amazon, a mesma coisa, portanto, aqui, nesta zona de resistência, 2840, portanto, já chegar aqui, às zonas limite, e que será interessante, voltar a comprar, na quebra, 2840, quebra toda esta zona aqui, que vai retestar novamente, aí sim, podermos comprar, a esta zona, dos, 2026, portanto, esta zona aqui, aí sim, quando quebrar, mas não será, para hoje, ou para amanhã,